Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Relógio Cássio Vintage R$ 199 Entrega grátis Material da pulseira Aço inoxidável Tipo de fecho Pressão com fecho ajustável Estilo Vintage Resistência à água Sim Vidro do relógio Com resina Top 9 Relógio Cássio Vintage R$ 199 Entrega grátis Material da pulseira Aço inoxidável Tipo de fecho Pressão com fecho ajustável Estilo Vintage Resistência à água Sim Vidro do relógio Com resina Top 8 Relógio Cássio masculino MTP-VD01D 2EV R$ 228,50 Entrega grátis Linha Standard Garantia 12 meses em toda a rede autorizada a Cássio Vidro Cristal mineral Material da caixa Aço inoxidável Material da pulseira Aço Cor da pulseira Prata Diâmetro da caixa 45 milímetros Mecanismo Analógico Funções Hora calendário Resistência à água A resistência deste produto permite apenas respingos de água ao lavar as mãos. Não utilizar este produto em qualquer situação que haja contato direto com água. Top 7 Armitron Sport relógio masculino analógico digital cronógrafo pulseira de resina R$ 287,41. Entrega grátis Caixa de resina cinza metálico com anel superior texturizado preto, mostrador digital analógico com hora, segundos, dia e data, pulseira de resina preta com feixo de fivela. As funções incluem cronógrafo, lap time, cinco alarmes, horário militar, calendário de cem anos, temporizador de contagem regressiva, campainha e luz de fundo com três segundos de atraso, movimento a quartzo, resistente à água até cem metros, em geral, adequado para natação e snorkeling, mas não para mergulho. Top 6 Kanju Relógios de pulso masculinos de aço inoxidável data impermeável cronógrafo relógio de pulso à prova d'água, aço inoxidável pulseira relógio à prova d'água, R$ 288,33. Entrega grátis Design exclusivo e elegante Ponteiro luminoso em ouro rosa Cronógrafos de segundos, minutos e horas Calendário clássico Durável e confortável O movimento japonês e a bateria fornecem horário preciso Pulseira de aço inoxidável sólido preto 316 litros grossa Caixa de relógio com revestimento fosco IP Nunca desbota Ardlex Peso adequado do relógio Superfície lisa do relógio A prova d'água para uso diário 30 metros Lavar a mão Nadar Sem problemas Nota Não aperte os botões na água nem use este relógio para atividades aquáticas por muito tempo como mergulho Etc Top 5 Relógio Cássio G Choque digital masculino DW 5600BB 1 doutor 368,91 reais Entrega grátis Vidro mineral Resistência a choques Até 200 metros à prova d'água Material do corpo lanel Resina Pulseira em resina Fundo luminoso eletroluminescente Persistência luminosa Alerta piscante Pisca e soa para alarmes Sinalização a cada hora Temporizador Alarme Cronômetro de 1 a 100 segundos Alarmes multifuncionais Sinalização a cada hora Calendário totalmente automático Até o ano 2039 Formatos 12 e 24 horas Horário regular Hora Minuto Segundo PM Post Meridian Mês Data Dia Duração da bateria Dois anos Top 4 Cássio Relógios masculinos Cássio de choque DW 5600BB 1 e relógio preto fosco 389 reais Entrega grátis Características Caixa de resina de resina resistente a choque luz de fundo Eu com alerta de flash after globe Um 100 segundo cronômetro multifunções Alarme sinal hora calendário automático completo Para ano 2099 Formato 12 e 24 horas precisão Mais 15 segundos por mês resistente a água Até 200 metros tamanho do estojo 48,9 x 42,8 x 13,4 milímetros Top 3 Tommy Hilfiger relógio masculino de quartzo com pulseira de couro de bezerro Marrom 20, modelo 1791383 R$ 396,62 Entrega grátis Estilo icônico A herança Tommy ganha um toque icônico Com um mostrador multifuncional com aberturas de dia e data E acentuado com a bandeira do logotipo Tommy Hilfiger às 3 horas Materiais de qualidade Estilo icônico Possui uma capa de material composto TR90 preto de 42 milímetros Mostrador preto com índice árabe E uma pulseira de couro marrom Precisão do quartzo O movimento de quartzo oferece cronometragem precisa e manutenção mínima para um relógio Confiável e sem preocupações Cristal mineral durável Feito de vidro e protege o relógio contra arranhões Top 2 Tommy Hilfiger relógio masculino de quartzo jeans com pulseira de silicone Preto 19,4 Modelo 1791483 R$ 546,08 Entrega grátis Tommy Heritage ganha um toque icônico nesta coleção esportiva para ele A capa termoplástica possui um mostrador multifuncional com aberturas de dia e data Realçado com a bandeira TH às 3 horas Caixa masculina preta de material composto TR90 Mostrador preto com índice impresso Pulseira de silicone preta Movimento de quartzo Diâmetro da caixa 4 milímetros Resistente à água até 30 metros Em geral, resiste a gotas ou breve imersão em água Mas não é adequado para nadar ou tomar banho Top 1 Invicta relógio masculino CPC Alt 45 milímetros aço e dourado quartzo aço inoxidável Dois tons Modelo 14.876 R$ 1.063,05 Caixa de aço inoxidável em tom dourado e aço inoxidável com 45 milímetros de diâmetro X 13 milímetros de espessura Mostrador preto Ponteiros luminosos e marcadores de hora Movimento de quadzo japonês Calibre VD57 Montado no Japão Bateria SR 920 SW incluída Pulseira de aço inoxidável de tom dourado e aço 185 milímetros CX 22 milímetros L A pulseira é ajustável adicionando e removendo elos Feixo de segurança dobrável Cristal mineral Coroa de empurrar e puxar Biseu unidirecional de aço inoxidável preto e dourado Submostradores funcionais 60 minutos 60 segundos 1 décimo segundos Resistente à água até 50 metros Adequado para lavar as mãos Respingos leves Nadar em profundidades rasas Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon Onde encontrará diversas informações sobre o produto Terá diversos descontos da Amazon E irá encontrar o melhor preço da internet Passo 8 4 1 décimo